Fiquei, eu conheci o Brau pessoalmente agora, mas eu já conhecia ele já, ele já era, fiquei quase meio que meu pai já, tá ligado? As músicas dele já eram familiares com você, né? É, desde que o Corunha morreu, a palavra paterna foi o Racionais, foi o Sabotage, foi esses caras, tá ligado? Foi o Rappiud, até com várias músicas que ele fazia, que eu gosto de referência que ele tem, tipo, música Caetano Veloso. Boa, conheço essa daí também. Tipo, funk com ré, funk com samba, é, rap com samba, tá ligado? Vários, vários brother RZO, tá ligado? Então, acho que essa palavra paterna ficou pra esses caras aí, você vê esses caras hoje em dia, ô, da hora, moleque, papi, que... Incentivando, aí, o baguei, a mente é boa mesmo, mas é um bagulho que, hoje em dia, graças a Deus, nos conquistou isso em cima de respeito, tá ligado, mano? Não dá pra, tipo, não dá pra chegar aí pensando que, tipo, se eu não tivesse, às vezes, essa naturalidade que os fãs tivessem deixado levar pra minha mente, não, sou o Bambamba, sou o maioral, que os fãs falam que eu sou o número um mesmo, um bagulho que eu já não levo pra minha mente, tá ligado? Os fãs falam que eu sou o tal, falam que eu sou o Bambamba, talvez os antigos mesmo já falam, vixi, esse daí tá viajando. Então, pela naturalidade que eu levo uma fita, acho que os caras também começaram a ver que eu sou o cara original mesmo, tá ligado? Vem que é o artista e o rádio é a mesma pessoa, né? Tá, é, não sei explicar, mas essas paradas assim, acho que foi uma fita que levou a outra, tá ligado? E onde nós chegamos a ser com respeito, tanto com os fãs, quanto com os artistas, com os mais velhos, isso daí já, tá ligado? É um bagulho que, acho que fez ajudar, assim, pros caras gostarem de mim, ver que eu sou um moleque que é poeso, tá ligado? Às vezes não fico muito de palhaçada, de pá, mas quando eu tomar uma também não atira a mostração, abalado, tá ligado? Não tem jeito. E é isso, eu sou desse jeito, tá ligado? Tá ligado, tá ligado?